Vamos acabar este programa de forma leve, falando dos nossos lindos bichinhos peludos, maravilhosos, não é? Ah, imagens muito fofas para você, como resgatei meu amigão. Nós já vamos contar a história desses lindos que estão aqui rodeando a gente, mas Lucimara, sua história com resgate começou com você ainda criança, você resgatou um gatinho, como é que foi isso? Minha mãe me contou recentemente até, que eu vi o gatinho na rua e eu peguei o gatinho, simplesmente peguei o gatinho e me veio para casa. E minha mãe falando que não podia ficar, claro, adulto sabe das responsabilidades que é, e eu não quis saber, disse que eu gritava, chorava, agarrava o gatinho e não deixei minha mãe mandar embora o gatinho de jeito nenhum. No final o gatinho ficou com a gente por quase 10 anos. E agora apresenta essa galera para a gente, quem que foi o primeiro a chegar? O primeiro a chegar foi o Pingo. O Pingo já estava lá quando a gente mudou na rua, abandonadinho, muito tempo. Ele era de rua então? Ele era de rua. E passou um tempo, ele teve uma fratura de fêmea, ele foi atropelado. Aham. E ele teve uma fratura de fêmea. E começamos a cuidar. Depois chegou o Negão. O Negão chegou, magriceu. Tudo isso lá na... Tudo isso lá na padaria. Onde é a sua mãe. Isso, onde minha mãe trabalha. É a padaria da minha mãe lá. E aí chegou o Negão, magrinho. Passou um tempo, a gente tratava deles lá. E o Negão apareceu com um corte no pescoço. Era um corte muito simétrico. Era impossível ter sido uma cerca ou algum lugar onde eles tenham se enroscado. Porque estava um, era um corte muito certinho. Era muito simétrico, era muito certinho. Então, começamos a tratar. Passado mais uns dois meses, eu acho, chegou o Bob. Essa criaturinha aqui, coisa mais gostosa. Era o mais judiadinho. Eu não sabia a cor. Ele era vermelho sangue. Ele só tinha sarna e osso. Não tinha mais nada. Bem diferente do que ele é hoje. Muito diferente. Dessa coisa preciosa aqui, desse gostoso. E ele chegou todo doentinho. Chegou muito doente, muito doente. E quanto tempo faz isso? Já vai fazer oito anos. Oito anos que você está com eles. E por que você decidiu cuidar deles e depois trazê-los para dentro de casa? Meu outro cachorrinho faleceu. E eu lembro até hoje. Foi no dia 22 de outubro. Nunca choveu tanto igual aquele ano. Choveu duas semanas consecutivas. E eu falava para o meu pai. Ah pai, tadinhos. Estão na chuva. Deixa o corpo adentro. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo, tadinhos. Vamos deixar eles na rua, não. E o que eles representam hoje na sua vida, na sua casa? Ai, tudo. Tudo. É um amor que não tem como explicar assim. Eu falo que são literalmente meus filhos. E é um amor que não nasceu de mim, mas nasceu para mim. E para todo mundo que a gente está gravando esse quadro, a gente traz um presentinho do Empório das Sações, só para mostrar nossa gratidão por esse ato de amor de vocês. Tem um petisquinho para eles, uma raçãozinha, um potinho de ração também. Muito obrigada. Tá bom? Uma lembrancinha para vocês. E para parabenizar esse ato que você teve de amor com eles. Muito obrigada, viu? Obrigado por compartilhar sua história e parabéns pela sua atitude. Gratidão, meu bem. Eu espero que vocês aí tenham se inspirado com mais essa história e é o que eu sempre falo. Quem tem um animalzinho de estimação, tem um anjinho por perto. Lucimara, parabéns. Um beijo grande para você, minha linda. Viu? E é isso que o Rodrigo falou mesmo. Quem tem um bichinho de estimação, tem um anjinho por perto. Quantas pessoas aí não renovam a sua vida quando fazem um resgate, quando fazem uma adoção, né? De um bichinho. Ai, é tão gostoso, né? Tão gostoso. A gente vive por eles. Delícia, delícia.